Olá galera, tudo bem com vocês? Já peço que deem um joinha logo no início pra não esquecerem e também quero pedir desculpas pra vocês por passar algum tempo aqui ausente, não fazer vídeos com frequência mas logo eu vou explicar pra vocês o que houve, tá bom? Estou resolvendo algumas pendências e por isso eu não estou podendo gravar, é tudo que eu posso adiantar pra vocês mas em breve essa situação vai se resolver, se Deus quiser Então, o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos do AliExpress e também pra mostrar algumas compras que eu fiz em uma loja física Eu comprei em uma loja física aqui da minha cidade, essas mini placas de relevo Teve gente aqui do canal perguntando onde comprava mais barato esse tipo de placa E assim, aqui na minha cidade eu consegui um preço bem razoável, bem bom Comprei esses três modelos Desculpa pela câmera balançando, que eu bati aqui sem querer Então, eu comprei esses três modelos Se eu não me engano, a Toki Kri, ela lançou quatro modelos de mini placas pra essa maquininha aqui, ó Que é a Mini Elegance E eu tenho uma máquina idêntica a essa, sendo que é da We are Memory Keepers É a Mini Evolution E eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, vou deixar aqui pra quem não viu no link na descrição Ok? Voltando aqui Então Como a Toki Kri, ela lançou essa máquina Ela, claro, tinha que lançar os acessórios também, né As placas, as faquinhas E dessas quatro placas, desses quatro modelos Eu acabei adquirindo três, que são esses aqui que eu vou mostrar Eu já tirei do plástico, da embalagem E esse modelo aqui eu gostei bastante Gostei de todos, na verdade, mas esse é meu preferido E pra quem quer saber a referência, o nome é Marroquino A medida dessa placa, se eu não me engano, é 7,6 por 16 centímetros E perdoem se estiver errada, mas é mais ou menos essa dimensão Esse outro modelo aqui é um modelo de corações, que eu achei bem bonito E o nome é exatamente Mini Corações Comprei também esse modelo que são Mini Flores E o nome é exatamente Mini Flores também E tem uma placa, que foi a que eu não comprei Que é bem parecida com essa aqui que eu já tenho Que veio com a minha máquina É parecida com essa aqui Só que, ao invés de o poar ser bem simétrico Ele tem assim umas... Tem umas partes que não tem o poar Não sei, não vou saber explicar pra vocês Mas, na verdade, é bem parecido com esse E eu achei que não valia a pena eu comprar Porque eu já tenho um de poar E tem esse aqui que é de... É... Chevron Tinha esquecido o nome E essas foram as placas que eu já tinha E essas que eu comprei Na loja física aqui da minha cidade Na loja de scrapbooking E eu adquiri também Outras mini placas No AliExpress Aí você vai me perguntar Lores, vale a pena Comprar No AliExpress? É confiável? Demora muito? Bom Eu comprei Estes sete modelos Eu já tirei aqui da embalagem Pra mostrar pra vocês Vem com esse... Essa... Fita adesiva Pra poder ficar assim fixo E veio bem empacotado Bem embalado Tudo em ordem Nada quebrado Nada torto Gostei da qualidade das placas Gostei do tamanho Eu já sabia Que era esse o tamanho De sete e meio por Dez centímetros Colocar aqui as duas placas Pra vocês compararem É um pouquinho só Mais estreita Do que essa aqui Que eu mostrei A largura É quase a mesma E o comprimento É mais ou menos Uns três Quatro centímetros Menor Ok? Essa daqui Se não me engano A referência dela É diamante Eu não achei parecido Com diamante Mas enfim O que mais? A demora Eu gostei muito De ter comprado Essas placas Porque eu achei Que demorou bem pouco Comparado a outros Produtos que eu já comprei Anteriormente Que eu tive que esperar Até seis meses Ou quase um ano E no caso Dessas placas Eu acredito Que tenha vindo Em um mês Se eu não me engano A vendedora Eu procurei saber Se ela era De confiança Então Procurem avaliar Bem o vendedor Olhar Se tem Avaliações positivas Porque tem os comentários Lá no AliExpress Eu vou deixar aqui No link da descrição O nome da vendedora É essa aqui A Lena Craft A marca é essa A Lena Cuddle Certo? Os produtos dela São de boa qualidade Tem esse modelo aqui De coração Que eu comprei Comprei também De borboleta Esse aqui De geométrico Que eu já mostrei Esse de moldura Esse outro aqui Que eu não sei dizer O que que é Mas considero Que é geométrico Esse aqui De colmeia Que eu estava esperando Muito por ele Estava ansiosa Por ele E esse de flores Então todos vieram No mesmo pacote Embalados Chegou tudo direitinho Preço Vale a pena comprar Essas mini Placas? Bom O que eu posso dizer Para vocês É que se você Comprar em quantidade Assim como eu fiz Vai valer a pena Porque vai reduzir O valor do frete Agora se você Comprar apenas uma Vai sair Basicamente O mesmo valor De você comprar Numa loja física Ou até um pouquinho Mais caro Entenderam? Que é o macete Então assim Como havia poucas opções De modelos Em loja física De placas Que coubessem Na minha máquina A resolução Foi comprar Pelo AliExpress Eu não me arrependo Gostei bastante E em breve Eu quero mostrar aqui Como eu utilizo Essas placas Tá bom? É isso Eu espero que vocês Tenham gostado E até a próxima Beijinhos Bye